Wings, so with me Give you hot like that chili fucking beans I'ma give you everything Yeah, yeah, everything I'ma give you everything Yeah, yeah, oh, let them out Deixa eu te roca na batalha dos estudantes O que vocês querem ver? Sank! Ah, tá caralho Aí No verso o idiorezinho chega já te boicota Até porque cê sabe todo verso que cê faz é idiota Cê apanha da vida, né seu idiota E se a vida te bate, chama ela pra um bate e volta A vida não bate no improvisado Não sei se é boicote aqui, sei que vai ser boicotado E pode acreditar, chega do oeste e desenrola Fogo na marola, cê tá jogando, eu sou técnico guardiola Guardiola, mas aqui você não desenrola Já puxou a decorada, então eu não vou te dar bola Até porque cê sabe cê é vacilão Não é boicota, cê é boi, então alô galera de peão Galera de peão no devaneio Pode acreditar que você é vacilão no meio do rodeio E pode acreditar, meu rap eficaz Enquanto cê tá em cima do boi, eu sou contra a violência aos animais Contra a violência aos animais Mas aqui não é estardalhaço Já que é contra a violência, então tira o gamba debaixo do seu braço É contra a bora vermelha, esse aqui é o Rasengan Mas pode pá, eu vou chegando Minha rima é louca Então faz favor de tirar as baratas de dedo da boca Aê família, muito barulho pra esse primeiro round aí, sem maldade Aê quem gostou das imãs do Iori faz muito barulho Aê quem gostou das imãs do Oeste faz muito barulho O Oeste faz muito barulho O Oeste faz zero Tudo que vai Volta Se tu ama essa cultura, como eu ama essa cultura Grita hippie Hop Hop Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura Grita hippie Hop 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 E eu vou chegar aqui te assassinando Pode pá no beat, eu tô encaixando Falei do Guardiola, pra você é muita treta Na composição você não é bom, então guarde o lápis na gaveta Guardiola, ó que sequela Eu fugi da decorada, seu cuzão, então guarde ela Pegar a luz do que você vai tomando É tudo aqui de gancho, onde você vai voltar pro rancho Fugiu da decorada, o rap é grande, a gente cabe Como você fugiu, essa é a única coisa que cê sabe Pode pá no guardiola, do início ao fim, cê é guardiola Graça a fanta e guardiolim Ele falou que eu era até barata Você vai ver agora que o seu flow aqui é pirata A barata diz que tem aqui, sete saia de filó É mentira da barata, a barata girafó Fala da filó, pode pá, eu sou do Chapanema Cê fala da filó, seu apelido é Filomena Você quer falar de pó, não entende cores e sabores Quando perder um amigo padrão, vou pro depressão Pra no velório levar flores Falei de pó, falei de pó Agora esse cara vai entrar no BO Falei de pó, por isso que ele se emociona Depois de guardiola vai virar o Maradona Aê família, vocês escutaram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho Quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho Aê Doeste 2x0, certo família?